Fala, meu covinho. Tudo bom com vocês? Hoje em trazer mais um vídeo, eu estou aqui no shopping com a Brenda. Fala, oi, Brenda. Oi. Brenda, o que você está fazendo? Eu estou tentando ver o negócio. Meu Deus, eu estou tentando ver o negócio. Gente, eu estou tentando ver o preço do negócio e não consegue. Cadê? A correia. Oi. Nossa, 12 reais. Não apareceu. Não apareceu. Isso está fraude, gente. Olha aqui, gente. MM está 12 reais. Olha isso. MM está 12 reais. Fala oi, Correia. Você me falou oi. Eu falei assim. O Fini está quanto? Quase 5. Só falar o preço. Então, isso é fraude. Eu estou eu. Gente, agora a gente vai lá no Extra. Porque aqui está muito caro. E a gente está cada uma com 50 reais. Olha, não é para falar aqui, mas está muito caro. Nós é meio caro. Vamos embaçar o preço. Tem livro. Está muito caro. E oi, oi, estava na promoção. Oi, oi, estava na promoção. Oi, oi, estava na promoção. Hoje não está mais. É má sorte da gente. Fala alto, Larissa. Eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Eu tenho uma agulha com essa minha franja. Meu Deus do céu. Depois a gente vai lá no Extra. Galerinha. É, depois a gente vai no cinema. Mas a gente não sabe direito o filme que a gente vai ver. Mas é isso, menina. É isso. Gente, a gente veio aqui no Extra, né? Que a gente já falou para vocês. Aqui a gente já comprou. A gente comprou. Dois Finis. É. E um Skinny. Que a Brenda quer Skinny. Porque eu gosto de salgado, né? Tá. Mas aí agora... A gente vai lá na... Não sei. Ponto em pontinho. Na ponto... Na ponto frio, não é? Não. Caso é vídeo. Caso e vídeo. A gente tem a mesma coisa. Ponto frio, negócio de... Ah, eu sei lá. Ela falou um monte de coisa aí, tá. Ah, eu falei isso. Tá, tem de outra coisa. Então a gente vai lá. Porque a Brenda falou que lá é gelado e é mais barato. Então a gente achou aqui. Porque aqui, gente... É quatro e pouco. Quatro e pouco. Quatro e pouco. E a gente não vai gastar tanto dinheiro porque é... Eu vou colocar aqui uns 350ml. Então é porque a gente ia dividir. Aí fica ruim. É. E aí a gente... Depois a gente vai também balançar e tal. A gente gravou tudo. A gente gravou tudinho pra vocês. É. Não tem ninguém. A gente tá quieto. Não tem vergonha. Tem poucas pessoas. A gente tá... Eu tô no trailer e a gente já tô fuda. Eu tô meio rata. Não dá nota aqui. A gente tá... Não dá nota aqui. Tudo certo. Eu tô surpreendida. Não dá nota. Isso aqui. Mostra a coisa da Brenda. Não tô. Isso ali. E aí depois a gente vai lanchar. Depois daqui a gente vai lanchar. Eu vou estar em um filme de esse negócio. Ok menina. Agora são 4 e 20 eu acho. 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 4 e 20. 4 e 20 eu acho. A gente vai ver o sequestro relâmpago A mulher nem perguntou a nossa idade Eles têm 12 anos Têm 13 e elas têm 12 Mas o negócio é de 12 anos Tem ninguém aqui dentro, gente Tem ninguém Olha, tá vazio Tem cara ali, do lado tá perto do lado Tô perto da coisa Tem ninguém aqui Gente, o filme já acabou Eu ia correr, a gente perdeu Porque a gente foi ao banheiro e ia ligar pra nossa mãe Pra minha mãe E a Bruna tá boa agora Não sei porquê, ela não fala porquê E aí agora a gente vai aluxar A gente tá esperando A gente chegou E agora a gente vai comer A bonita me pegou ainda A gente baixa o aplicativo Porque eu, no caso, né Aí a gente tem um desconto Aí deu 15 reais cada uma Legal, né Gente, a gente tá aqui na Primos Fala alto, Larissa Estamos aqui na Primos Ela tá tomando sorvete E é, gente, a gente tá aqui Não, tá no Japão Agora a gente vai na Calunga Porque eu quero comprar um negócio lá Ok? E a Bruna tá aqui Porque eu já vou no seu aqui Nada, né? Nada, mas sei lá Tá fazendo alguma coisa Mas a gente já vai ligar pra minha mãe São 6,40 agora Meu Deus, vambora Eu quero comprar um negócio lá Então vai logo Vai ser rápido Lá é rápido Não tem ninguém Então é isso, gente Daqui a pouco a gente vai Eu vou só ver se tem um negócio lá na Calunga Se não tiver Vamos conversar aqui Minha filha ali E aí, se não tiver Eu já vou ligar pra minha mãe Pra eu buscar a gente no Calunga Tá bom? Até isto Gente Eu esqueci de finalizar o vídeo Mas é isso Deixa seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Um beijão Tchau, tchau E fui!